Viajantes, agora a gente tá indo pro Exotic Racing, é um lugar onde você pode dirigir Lamborghini, Ferrari, acelerar, dar muitas voltas, fazer umas paradas muito loucas lá e conhecer os carros, e eu que adoro carro, logicamente tava muito ansioso pra esse dia um dos dias mais esperados do Fallu Las Vegas, e estamos chegando, rolou uma picape, pegaram a gente no hotel Wynn, que fica do ladinho do hotel Da Venetia, que é o hotel que a gente tá ficando, e pra chegar lá dá mais ou menos 15, 20 minutos, e cada lap, né, cada volta é mais ou menos uns 60 segundos, então, bora se preparar pra correr muito nessa tarde aqui em Las Vegas. Caraca, demais esse motor, é, 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 Ah, tem alguém que pode frear pela gente, então, correto, graças a Deus, tô comendo, eu vou adorar, quero ver, vocês vão ter que botar a mão assim pra ver se vão tá tremendo ou não, eu vou sair tremendo desse carro, tenho certeza, sair tremendo desse carro. Uau, e qual é o carro mais procurado aqui, que o pessoal mais usa? A gente acabou de comprar a nova Ferrari, né, que é o antigo 458, pra mim, minha favorita, que é a Ferrari, é um carro bem legal, bem fácil de dirigir, a Lamborghini tem um pouco mais de potência, mas a dirigibilidade nas curvas da Ferrari eu acho melhor. Então, você acha que a número 1 daqui é a Ferrari, que o pessoal mais procura? Correto. E aí, tartaruguinha do Mario Kart, como é que foi, passei no 5 lados, ela tava lá, tava lá, ó, parecia cabrão fusquinha, tá dirigindo um no Mili. Eu tava muito nervosa, mas eu consegui passar uma pessoa. Como é que foi dirigir o mil cilindrado, foi bom? Foi bom, mas eu só, eu acho que eu só não fui da potência que perecia. Achou que eu queimei o cavalo, não é o carro, não foi? Ela foi na Água Porcotó, tem uma Água Porcotó, mas eu acho que passou a mesma, você tem ideia. É, pra assim entrar, né, é. E aí, Imenso, combi dentro da Ferrari? Cara, foi só o que eu aprendi agora, primeiro, fora de comer. Tiveram que produzir o carro GG pra ele poder caber, gente, porque ele não cabia na Ferrari não. Essa Ferrari normal, não é a normal, é a extra large que eles fizeram, estilo americano para o Imenso. É um grande tamanho, entendeu, porque eu vou caber direito, caber tiro. Não, precisa, eu vou tomar aqui aqui no side. Então, essa é a Lamborghini Huracan 610 cv, essa aqui é incrível, Lamborghini é a potência geral. Ela é novinha, a gente acabou de trazê-la pra pista, ou seja, não tá com cheirinho de novo ainda, é super legal. Dá uma olhada no interior desse carro, é incrível. Pra ligar o carro, é como se fosse um caça americano, né. Ô, louco, mas como assim, deixa eu ver onde que aperta aqui. Aqui, eu tenho que levantar isso aqui, pra apertar o start stop. Que da hora. Ó, se liga na proteção do negócio. É como se fosse um missile, tá entendendo? É, disparar o missile, né. Mas se der na mão da Therese, é quase um missile, né Therese? Lá, 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 o imenso comprimento do carro, cara. Ô, meu Deus do céu, ajuda aqui, ó. Resgata aqui, resgata. Ai, ô meu Deus. Descalhou aí. E agora eu vou dar ainda mais um rolê com uma galera profissional aqui. Bora ver como é que vai ser. Imenso, ó, aqui pra você. Essa é a versão especial da Lamborghini, é super ligeira o nome dela. Tá lá o imenso entrando aqui da Lamborghini pra fazer uma última volta. Coitado daquele instrutor que tá do lado dele, coitado. O motorista tem 14 anos, mas ele é óbvio. Você é certeza que vamos pegar esse cara com você? Isso é risco. Ele é um cara jovem, ele vai sobreviver. Vava ai mesmo! Tchau! 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 Passar uma farmácia aqui nos Estados Unidos também sempre vale a pena. Além de muita coisa diferente, você encontra coisas super baratas que tem e que não tem no Brasil. Jantar no B&B Restaurante. Para enicarizar ela, você se senta com um cheio de carne e um magro, 20 minutos. Aishi Tangerine, um pouco da manana, e foi um almoço da galera. Gostaram, que eu não vou para fazer isso. Tchau! 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 Música É, tem aquele famoso sinal de Las Vegas, esse aqui ó, tem que fazer uma foto, não tem como escapar Música Olha lá, tem aqui ó, um fotógrafo licenciado, você deixa uma tip pra ele e o dinheirinho ele tira a sua foto Aí você não tem que se preocupar com quem vai tirar a sua foto Música Gente, imenso que é imenso, imenso que é imenso, vai pular na placa e o shorts rasga E agora se liga como que ficou a minha bunda depois que eu tentei fazer essa foto aqui Sim, a minha bunda ficou assim Música 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 Você vê aquele pontinho imenso ali ó, é, a dona imensa, a dona Thaís que não consegue atravessar a rua correndo Fica esperando três vezes, se não abrir, fechar pra vir Música 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 Thaís pediu o que? Pediu uma onda frita, negócio de fritura Eu já fui na saladinha, saladinha fitness E lá, pedi um drink da casa, que é 75 esse drink, vamos ver se é bom Urso, o que que é urso? Olha, é osso Música Ela pegou osso, coduro, como é que chama? Osso buco Osso buco, nada de coduro gente Aí eu peguei um parmesãozinho pra colocar em cima do meu feitinho Alfredo Música Vamos fazer um passeio de helicóptero à noite aqui por Las Vegas Eles te pegam, numa van, que mais parece meio que uma cozinha Olha que da hora isso, galera Esse passeio a gente tá fazendo com a empresa Marverick Ele custa mais ou menos uns 130 dólares Quer ver como é que é? Fica ligadinha Música 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 Vai começar, vai começar, vai começar a brincadeira piloto Galera, ganhada, participação, partiu Música 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 cordão Eu quero batalho, quero batalho, quero fazer batalho! Eu quero batalho! É sossegado, pode vir, pode nascer! E tudo que é bom dura pouco né gente, infelizmente chegou a hora de voltar para o Brasil. Estamos indo agora de Vegas, de Vegas, vamos para o Panamá e do Panamá para São Paulo. E quem vem comigo? Vocês! Oi gente!